Salve, salve família, vou te mostrar pra vocês aqui Ele mesmo, o mais antigo dos MSIs assim E mais conhecidos Que é o MSI 4.240 Que é o 4.240.15.6305, tá? Já foi vazado por muitos jogadores de Free Fire que usavam ele e tal Como o 2.9, ele jogou, o Stake, a própria Deusa Um dos mais famosos hoje em dia, o Marechal, também jogou nele Entre outros, tá mano? O único problema do simulador, mano, eu tentei resolver Mas até agora nada, mas a gente vai procurar alguma forma Sem ser um anti-crash do Dex, tá? Esse simulador aqui é muito bom, o assistido é muito gostoso Vocês podem ver, qualquer sense pega nele, mano Incrível, cara, eu baixei o simulador e só configurei um bagulho básico nele E pronto, mano, já fiquei com uma sense gostosinha, tô jogando até ranqueada com ele E sobre ranqueada, o único BO que tá tendo, mano, que não tá abrindo lojinha roxa, né? Pra quem gosta de jogar a diária, essas coisas Mas acho que esse é o de menos, tá mano? Porque ele tá pegando teletransporte, tá pegando a chupetinha Mas pegou porque eu fiz um passo a passo, tá mano? Pra vocês que testam muito emulador, mano O gerenciador de arquivos de vocês, o regedit, vai criando muito arquivos de emuladores Que quando você baixa outro, meio que substitui, né? Só que substitui com as configurações que já tinha na raiz do seu PC O que foi que eu fiz pra mim estar conseguindo instalar o MSI sendo ele mesmo original? É, eu tenho o Revo 1 Instale, tá mano? Vocês baixam o Revo Vocês vão executar o Revo de vocês, depois vocês instalar E vão tá procurando aqui o emulador de vocês, mano No caso vocês procurarem o emulador de vocês, eu não tenho o que... Infelizmente eu não tenho nada pra mostrar aqui pra vocês, mano Mas basicamente vocês vão dar um botão direito em cima do emulador de vocês Tipo, desinstalar, continua Daí aqui o meu vai pedir pra abrir a Steam Eu não vou fazer porque vai abrir Steam, Mobio Vocês continuam, selecionando todos os bagulhos e exclui, mano Daí vai excluindo até aparecer O resto da exclusão vai fazer depois que você iniciar o PC e tal Alguma coisa assim, o resto dos arquivos vai ser excluído quando você iniciar o PC Acho que você sabe usar o Revo, né? Depois vocês vão vir aqui em Windows Este computador, desculpa o C E vai em arquivos de programa E tenta escolher essas pastas BlueStakes tudo, tá? Antes de instalar esse emulador aqui Que vai tá lá no meu Discord O link sempre vai tá no meu Discord É... O meu Discord tá todo fechadinho Eu gosto de deixar assim, né? Pra quando vai chegar a notificação eu vou só clicando E aqui em Free Fire vocês vão até MSI E vai tá bem identificado aqui em cima, tá? Pelo GBzinho Tá? Vai tá bem identificado É só vocês baixar Passou do encurta Se não souber passar tem vídeo também Então deixa de KO E baixa aí, beleza? E configura Fez isso, baixou Antes de instalar o que eu disse, né mano? Exclui isso tudo Ah, dá um Windows R também Abre o Regedit Tá, ó Regedit Ok Vem aqui em... É... Procurar também aqui No... Local Martin Vem aqui no software, tá? Apaga também BlueStakes Instale BlueStakes MSI Vendo que é tudo a mesma coisa, mano BlueStakes e MSI é a mesma coisa, cara Por isso que quando você baixa, substitui Faz essas instalações e dá certo, tá? Aí vocês vão conseguir instalar isso daqui É... Outro problema que isso daqui tem, mano Pra quem tá enfrentando crachamento no emulador Ou tela congelando É... Eu tenho um método, tá mano? Do... do meu canal aqui Um métodozinho Que tá dando muito certo, tá mano? Se vocês quiserem testar Vou tá deixando o link dele na descrição Todo mundo que tá testando Tá dizendo que tá dando certo É... O anticrash Sem ser o anticrash mesmo executável, tá? É só um métodozinho que a gente tem Pra você estar usando, tá mano? Pode ver que tem 66 likes Ó, obrigado mano Resolveu aqui É... O cara queria link Como deixa rosa E o link nada ainda Os cara quer o link do emulador, mano Vídeo do anti-lag a gente já fez Já tem também É... Entendeu? Enfim, tá ligado? Basicamente é esse vídeo aqui Que eu vou tá deixando na descrição E... Dá pra usar tanto no BoostX 4.240 Quanto nesse daqui, tá mano? O ruim do BoostX 4.240 Que ele não tá abrindo nem... É... O teletransporte, tá ligado? Que você usa o teletransporte Pra ir de um canto pro outro Pois é, ontem eu testei na ranqueada E abriu esse daqui, mano Então basicamente é esse, tá mano? Vou tá mostrando essa configuração aqui pra vocês É... Do que eu tô usando Só vou mostrar a senso Porque ainda eu tô testando ela E se possível Se esse vídeo aqui der um bom desempenho Eu vou tá trazendo também A sensibilidade pra vocês, tá mano? Então... Só depende do desempenho de vocês aí no vídeo, mano Ó a senso como tá boa Eu sei que é um boneco paradinho e tal Né? Molequinho parado Mas tipo... Eu testei ranqueada, gladiadores, CS Treinamento, né? Que eu sei que não é muito comparativo Mas eu gostei da senso, mano Não vou mentir pra vocês não De lado, de frente, de costa Laili A senso tá boa mesmo, tá? Então é isso, mano É... Agora eu vou tá mostrando a configuração Como eu configuro o meu emulador Beleza? Eu acho que aqui a gente vai mostrar só a sensibilidade, tá? O meu tá todo no zero Mas aqui vocês podem mexer um pouco mais Porque meu 2x não tá subindo tanto nem meu 4x Daí vocês podem dar uma mexida a mais nele Deixar aquela suculência, né? Vou tá abrindo aqui meu HUD Ahn... Meio sumido Mas eu acho que quando eu abrir aqui o editor de teclas Vocês vão dar uma conhecida aqui, tá? Não tá deixando assim Deixa eu só botar esse queimão um pouquinho pro lado aqui É... Pulo no espaço Control agacho Y é granada Mas é no botão lateral do mouse Que eu renomeo Aqui é bem aqui assim É porque sobe Que eu lutio no scroll do mouse, tá ligado? Queimou na loja Não buga muito, tá? Eu deixei aqui Não buga muito Eu deixava aqui antigamente Tava dando essas bugadinhas Mas eu tô deixando aqui Tá lindo, tá? Perfeito E de resto De entre mãos É isso, tá, mano? Essa é a configuração É... Eu me suspendei no brustex Eu usava aqui Juntamente com o botão de atirar Eu tô deixando ele aqui Padrão Padrão mesmo Padrão Zero Padrão E aqui eu tô deixando aqui, tá? Então basicamente Eu tô deixando quase o jogo padrão E a ciência tá boa, mano É aquela coisa, né, mano? Que o T9 disse Quanto menos você mexer no emulador É... Menos bug vai ter E eu acho que isso é real, mano Tem gente que se mata Trocando ajuste Trocando isso, trocando aquilo Quando vai ver Não consegue uma sense Não consegue nada Mas tem gente que consegue, é claro Enfim Basicamente eu acho que é isso Sense eu falei pra vocês Que eu vou deixar pra um outro vídeo Vou tá puxando aqui Um gladiador Só que a gente tá testando na sense Se eu pinar A culpa é sua, não é minha Beleza? Então vamos tá mostrando aqui Mais um pouco Do desempenho do emulador Já falei onde tá o download dele Tô mostrando aqui pra vocês, tá? Muito gostosinho Emuladation Olha o Zé da Cova, tropa Tá puxando aqui umas duas partidas Com o Zé da Cova Acho que o Zé da Cova Não vai nem escolher arma Esse Zé da Cova E o bigodinho do Homem Tá com um charme, ó Olha 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 Não mostra, mano, é Sacanagem isso que não mostra O Zé do Homem É um dos mais bonitos do cenário, tá? Tá ligado Acorda, Zé da Cova Caralho, acorda não Dorme, miserento Olha esse cara, mano Pedi pro cara acordar Ainda me fala Pra um Zé da Manga desse Zé da Cova Preciso de equipamento Preciso de equipamento E o carreiro Agora a Ruxa Já me bangou Agora a Ruxa Vai atrás do gelo Miserável Agora fica com o final do vídeo Eu rilando em cima do Zé da Cova Vou jogar aqui até o final, mano O Zé da Cova é engraçado Ele gosta de farpar Bora lá Joga mais um Dá uma jogatina Uhum Tô bem Entrei pra faculdade com o Enem Tô bem O Zé da Cova não aparece Tá parado na base Do mínimo Ah não O Zé da Cova Joga direito, Zé da Cova Joga igual o Zé da Cova Caralho Deixa pra lá O Zé da Cova Tem muita, mano Eu queria só que o meu bigodinho aparecesse Esse viado aqui Fica mó lindão Ó Mas tá bem fininho mesmo Tá vendo bolo de chocolate de aniversário O Zé da Cova é bom Mas ele fica muito parado esperando Ó Ó igual eu Puxa miserável Puxa miserável Ah que frio Vai pra lá jogar com esse doente aqui da cabeça Zé da Cova Corno E acaba o vídeo assim Tiltado Valeu Lives voltam hoje tá mano Pra quem tá assistindo o vídeo hoje Pra quem tá assistindo Live todo dia A noite Aqui no YouTube Valeu Tiltado